Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao Mensagens e Sabedoria com o Dr. Paulo Walzack. Nosso tema da semana é Descomplicando Nossa Vida. Ontem nós falamos sobre descomplicando dinheiro. Hoje vamos falar sobre descomplicando as emoções. Antes, um aviso para você. Dia 10 agora, na sexta-feira, tem vários cursos aqui no canal WhatsApp. Eles foram feitos para trazer o melhor para você, mudar sua mentalidade, colocar em prática seus projetos, fazer você respirar na vida, viver. Dúvidas? Basta solicitar as informações aqui no canal e é tudo sem compromisso algum. Muito bem, Descomplicando Emoções. Muita gente acredita que somos o nosso cérebro, nossa razão. Nada disso. A razão é um instrumento para viver melhor. Apenas isso. Outras acreditam que devemos seguir as nossas emoções. E tem muita gente que pensa assim. E isso só nos causa problemas. O sentimento é um instrumento também. Ele faz com que sintamos o mundo, percebemos ele de uma forma diferente da razão. O grande segredo é não dar força nem para um, nem para outro. A razão é o carinha perfeitinho, certinho, ajustado dentro de nós. E a emoção é aquele saguizinho louco que faz o que quer. E olha, pode acreditar. É uma briga entre esses dois. Domar esse saguizinho não é uma coisa fácil, não. Ele é um macaquinho louco que muitas vezes, olha, só nos coloca em confusão. Muito bem. Muitas pessoas também dizem, siga o seu coração. E só falta eu cair aqui da cadeira com essa frase. Seguir o coração é o mesmo que se encaminhar para o abismo. Você seguiria um macaquinho louco? É claro que não. Tudo precisa de equilíbrio. Nem muito, nem pouco. Senão as coisas não se ajustam. Seguir as emoções que podem estar doentes, como ciúmes, raiva, tristeza, ou sentimentos como frustração, decepção, inveja, isso não vai ajudar ninguém. Precisamos, antes de mais nada, entendê-las e curá-las. Cada emoção tem um papel. Agora imagine a briga entre a razão e a emoção. O que podemos fazer? Ao longo dos anos, algo ficou muito claro para mim. E eu acredito que é o grande segredo para a gente não cair nas armadilhas. Você pode pensar, pensar, pensar. Você pode sentir e sentir. Isso não tem problema nenhum. O grande problema é quando, ao invés de sentir e pensar, você imediatamente age. Esse é o problema. Sentir e pensar não causa mal a ninguém. Mas se você simplesmente cair no impulso, as coisas complicam. A isso eu chamo de reagir. E verdade seja dita, nós mais reagimos do que paramos, pensamos e sentimos. O caminho correto é sentir, pensar e agir. Em geral, as pessoas colocam agir na frente de tudo. E você já deve imaginar o estrago que podemos fazer assim. Portanto, existe uma técnica simples, milenar, que vem lá de trás dos nossos avós, bisavós, tataravós. E acredite, não é nada quântico, cósmico, holográfico, co-criador. É muito simples. E o melhor de tudo, funciona. Se você está passando por uma situação de estresse, recebendo uma notícia, uma situação que vai ativar as suas emoções e sequestrar a sua razão, pare. Essa é a primeira parte a ser feita. Pare e não faça nada. Nessa parada, faça algo simples. Como diz o ditado popular, conte até 10. Essa parada é milagrosa e vai te ajudar a não entrar em confusões. Pare, feche a boca. Segundo passo é, respire. Isso mesmo. Inspire o ar pelo nariz, retenha e solte ele naturalmente. Faça isso até sentir que o furacão passou. Dessa forma, você vai evitar entrar nele e destruir a sua vida. Funciona? É claro que sim. E não precisa muito, você viu. Isso pode salvar a sua vida, sim. Acredite. Segundo ponto é, não reprima o que você sente. Põe para fora, mas da maneira certa. Converse com as pessoas certas. Solte a repressão. Porque reprimir é uma tremenda panela de pressão. Além de que uma hora ela vai estourar. Então escute bem o que eu digo. Essa repressão, se você guardar com você, vai te adoecer. Minha dica, aprenda com as suas emoções. Cúrias. Feche ciclos. Permita-se, para isso, realizar algum processo de cura interna. Muito bem. Nós temos vários cursos e o mais recomendado de todos é o Cura da Criança Interior. Onde lá nós encontramos mágoas, rejeições, sensações de abandono, guardadas por décadas e décadas. E somente estão lá, causando o pior, inclusive de forma silenciosa. Bem, hoje descomplicando as emoções. De uma forma simples, prática e funcional. Então, eu espero que tudo isso possa contribuir com você. Bom, desejo um ótimo dia para você. E claro, aloha! Te encontro aqui amanhã. E claro, o que é um ótimo dia para você. E claro, o que é um ótimo dia para você.